Ó minha mãe, Senhor Centenas de fiéis participaram da procissão de encerramento da festa do Rosário 2021 neste domingo 31 de outubro em Caicó Participaram da procissão o bispo de Ocesano, Dom Antônio o parco de Santana, padre Alcivantadeus o rei e rainha e demais membros da Irmandade do Rosário de Caicó e de algumas cidades do Ceridó Após a procissão, aconteceu a missa de encerramento na frente do Santuário do Rosário com mais da metade da população da cidade vacinada contra o Covid-19 a festa do Rosário este ano pôde acontecer tanto na parte religiosa como na parte social Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva Nossa Senhora! Jesus Cristo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto